E eu tô cheirando, eu tô cheirando o milagre, nós já libertamos dois, um irmão e um irmão, e vamos libertar mais, eu tô sentindo, é o que irmão? Vem aqui, irmão, vem aqui, irmão, nosso obreiro tá olhando, tá desanimado, eu não sei o que tá acontecendo, diz aí, irmão, o que você quer falar pra mim? Daquele jeitão, missionário, já foi difícil pra trazer pra cá, esse é grande, é forte, mas não fala, e não se mexe direito, e você puxa pra cá e ele vai pra lá, e você puxa pra cá e ele cair pra lá, e não fala com ninguém, a família não consegue nem dar notícia direito do paradeiro dele. Eu tô entendendo isso, eu tô entendendo, eu já captei, eu já captei, porque a força, a força de Platão, ela me dá discernimento pra saber o que é que o obreiro tá dizendo. Tem gente aqui que não fala, não se expressa, não anda direito, porque a cultura ainda não age na vida dele, e nós vamos curar. Cadê? Traz essa pessoa pra cá. Um irmão ou uma irmã forte? Quem é forte aí pra trazer? Traz uma cadeira, traz uma cadeira, traz uma cadeira, é duas cadeiras? Traz esse irmão, traz, pode trazer, que eu tô sentindo que vai ter milagre, eu tô sentindo que vai ter milagre, maestro, a música do milagre, a música do milagre. Se tiver mais alguém pra ajudar, o homem é forte, se tiver mais alguém pra ajudar, vem, se tiver mais alguém pra ajudar, cuidado, 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 senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, 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 se acalma. Vamos ver agora se ele não fala mesmo, vamos ver agora se ele não fala mesmo, fala aí que eu quero ver. Não fala, vocês estão vendo, pra ninguém depois dizer que é mentira, pra ninguém depois dizer que é conversa, fala aí pra esse povo ouvir. Não fala. Anda aí, anda aí. Não anda, não se expressa. E agora, nós vamos libertar. Gente, o missionário liberta, mas o missionário é cada um de vocês, é cada um que tá aqui, porque nossa igreja, ela é coletiva, não é a igreja de um indivíduo, é de todo mundo. Então, eu tô cheio de poder. Eu tô cheio de poder. Se você quiser, que mais poder venha pra mim, através da nossa cooperativa de cultura potiguar, faz o pix, faz o pix, faz o pix aí. Se você fizer, eu tô recebendo. Ó, eu tô recebendo esse poder. Eu tô, o pix tá caindo, eu tô sentindo. Irmãos e irmãs, eu não quero esse poder só pra mim, eu quero dar pra vocês. Então, eu quero que todo mundo levante as duas mãos, que eu vou mandar pra vocês esse poder. Agora, se por acaso, irmãos, vocês mexerem como eu tô mexendo, se vocês saírem do lugar, se vocês rodarem, se vocês sentirem o impulso, não tenham medo, que é a força da nossa igreja. Eu vou lançar, recebe essa igreja, recebe, eu vou começar por aqui. Calma, ainda bem que você tá na parede, pra você não cair. Vai, recebe, vai. Você, vai, vai. Ô, Lapa de Glória. Recebe, todo mundo, vai. Recebe, recebe, recebe. Aqui. Recebe, 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 recebe. Todo mundo tá com poder. Agora eu quero pedir pra vocês, eu quero pedir pra vocês jogar pra ele. Joga pra ele. Vai, sanfoneiro, sanfoneiro. Eu quero jogar, pra que essa sanfona dela venha a mim também. Recebe, sanfoneiro, recebe. Recebe. Que coisa bonita. Eu tô cheio de poder. Vocês tão cheios de poder. Agora vamos libertar. Chegou o momento. Não dá mais pra segurar. Cadê a família desse homem? Tá ali, ó. Quem veio com ele? Deixa eu perguntar aqui o quê? Você é da família dele. Ele tá assim desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Que tristeza. Mas agora vem libertação. Eu quero, eu quero fazer uma oração. E quando eu terminar essa oração, vocês vão ficar de pé e jogar toda a energia. Vão gritar, vão pular, vão cantar, vão dançar. E ele vai ser liberto. Oh, bendito que semeia livros. Livros à mão cheia. E manda o povo pensar. O livro caindo na alma. É germem que faz a palma. É chuva que faz o mar. Ah, cadê a igreja? Joga o seu poder. Dança. Canta. Escreve. Joga pra cá. Joga. Joga. Agora. Você que nunca falou na sua vida. Agora vai falar. Agora vai falar. É o chapéu do milagre. É o chapéu do milagre. É o chapéu do milagre. Fala. Fala. O Brasil acumula muitos danos sucedidos no tempo e no espaço que marcaram a ferro cada traço na ferida dos golpes mais profanos. Nossa flâmula encobre os desenganos escondidos na ponta do brasão de um Estado sem cara de nação que não guarda a verdade na memória que o Brasil redigiu na própria história. Tristes contos manchados de opressão. E quem defende o retorno da tortura não conhece o clamor de um pau de arara discursando que o extra era o cara sem saber o que foi a ditadura. Se a censura viesse como a cura gostaria de ver o gostosão criticar um governo sem padrão para depois ser tratado como escória que o Brasil redigiu na própria história. Tristes contos manchados de opressão. Tristes contos manchados de opressão. É preciso prover pelo resgate as verdades que foram omitidas para tentar preparar as nossas vidas sem temer qualquer tipo de embate. Sou Brasil e não tem quem me empate de crescer me tornando uma nação onde o povo se orgulhe com razão sem ouvir Bolsonaro nem João Dória mas sabendo a verdade da história para poder construir a solução. Estou curado pela igreja do avivamento cultural com a chama da esperança no meio do mundo. Irmão e agora curado para que mais pessoas venham para a nossa igreja e para a nossa cooperativa. Está aí o Pix. Eu quero que você dê o testemunho e responda algumas perguntas aqui para as pessoas verem como é a igreja entrando na vida da pessoa. Ele não se expressava, ele não falava, ele não andava. Depois dessa cura aqui o que foi que aconteceu? Muita coisa, parece que é tudo instantâneo. Após a cura, parece que surge toda uma história que estava encoberta pelas sombras. E essa história, ela se materializa de imediato. Venha para essa igreja que a história será materializada em sua vida e as conquistas chegarão de imediato. Não é promessa, é realidade. Já surgiu o primeiro livro, Boca de Noite. Já surgiu o segundo livro, Conte Comigo. Não parou por aí. Surgiu o terceiro, João Lave as Mãos. Pensa que parou? Não. Surgiu o quarto, Pau Ferrense Agalopado. E já surgiu o cinco. O quinto livro, Flor. E são 62 poemas. E nesse momento eu já tenho 21 folhetes de cordeis publicados. É um milagre. É um milagre. E dois desses exemplares aqui, do Flor, serão destinados à cooperativa, à igreja, como uma forma de retribuir o milagre cultural que a igreja fez em minha vida. E nada melhor, pastor, do que retribuir falando do meu povo. Porque nós representamos o povo, o povo esquecido. Como você bem citou no sermão, no sermão, enquanto eu não falava, mas eu escutava. E dali a chama já começou a avivar. E com a sua cura, a cultura surgiu em minha vida. Vou falar do meu povo. E eu digo assim... Sou fruto da força do chão nordestino E propago meu verso com garra e coragem Se enxergo poesia na cor da paisagem Transcrevo pintando o meu próprio destino Eu não sou da nobreza e tampouco um granfino Mas planto riquezas no meu vecejar Não perco o sotaque do meu linguajá Ou nego pro mundo que sou do nordeste Pois tenho certeza do amor que reveste O orgulho que sinto de ser potiguá E nasci na quentura do extremo do oeste Nas margens tranquilas do rio Apudi Vi touro e garrote descer no jiqui Testando vaqueiro e tombando no teste Pois vi Zé Diana que acaba da peste Fazendo resgate do nosso lugar Montando em cavalo e tentando domar O novilho valente no pé do morão Rompendo a caatinga, rasgando o gibão No rastro do gado, tentando juntar Cresci com o cicinho jogando salão Vestindo vermelho do alto Ipiranga Brincando na praça, correndo na manga Quebrando vidraça, levando carão Vi o centenário ganhar o matutão Tonho de Sula, bobô a jogar Vi canidezinho deitar e rolar Pela pau ferrense, tentei meu destino E joguei no time do mestre Justino Que faz pelo esporte sem nada ganhar Vi dois professores de um som peregrino Fazendo um sucesso de tom magistral Batista e Raimundo, sertão de metal Cantado com garra por ser nosso hino Vi padre Caminha tocando no sino e subindo obelisco Pro povo avistar Brincando no parque, vi gente gritar Tampando os ouvidos enquanto corria Da corda de tiros que na bateria Podia prever uma seca ao falhar Vi Léo Borges cantando na churrascaria Tomara que lasque tocando forró Mobral na tertúlia, no bar de jacó De noite a lã-clube com danceteria Vi Doraciano fazer cantoria Ouvi e subgrave seu rock tocar Tchaikovsky louco na praça solar O povo pedindo, Francisco tocando E o jovem Juvencio, seu disco Gravando e fazendo sucesso por todo lugar É o Baiba, é o Baiba O povo gritando Correndo na rua com galhos na mão O Baiba na feira, no pé do balcão Fazendo consultas, o povo curando No bar de saleta, eu vi gente almoçando Nonato da sopa já fez o jantar A loja sorpita e seu francimar Xixico tem sola, perneira, gibão Mundinho trabalha na massa do pão E vovô tem de tudo pra se merendar Lá vem tico doida, cenando com a mão Mansinho tá manso, mas tem um cassete Partiu Edmilson deixando colete Melhor moto táxi dessa região Xaxu tava brabo rondando a prisão Pois viu rato branco querendo escapar Professor Geraldo sabe registrar Barroso na feira, tem sola na lona Vim irmã Geralda pedindo carona E o negro João Borges bebendo num bar E bisneta tem bolo com caldo de cana Comprei no comércio de Chico Palbino Nos pés numa cova Eu topei com Albino Na boca da feira tem boca profana Doutor Etelânio e dona Xanana Pintaram as telas do nosso lugar E toda cidade consegue escutar O convite de missa de sétimo dia No fone de um carro que a morte anuncia No grave da fala dos ermes no ar Na vaca leiteira eu pegava pra tia Um balde bem grande de leite de soja E de noite brincava na frente da loja Que Zé de Mineu muita coisa vendia O gordo Joãozinho na feira vivia Badinho bebendo na mesa dum bar Mundico tentando de tudo inventar E o povo gritando no tom da eleição Com mais um discurso de Assis Bigodão O pior candidato pra gente votar Tocinho na feira cantando morão Nezinho passando puxando uma burra Dedé no tatame cansou de dar surra E Wilson despacha de blusa e calção É o galho murchando na palma da mão E o povo pedindo pra Zefa rezar Tatu prometendo que vai consertar Bozó na calçada do velho bordel Laécio na festa vendendo pastel Sussu na topique partindo pro mar Geraldo Peixoto vendendo cordel Lá vem Zé Deraque com busto de fora Macário rezando pra Nossa Senhora Antônio Basculho num velho corcel No meio da rua Maria do Céu Passava tranquila no seu caminhar Antônio criança vendendo num bar Seu Aldo Vilaça soldando ferragem E Lucena varrendo os pés da rodagem E a nossa sujeira tentando limpar No fim de semana eu brinquei na barragem Olhando a sangria guardei bela cena Comi peixe frito nas sombras de Bena Pulei da casinha mostrando coragem No clube do tiro curtindo a paisagem Senti uma brisa meu rosto tocar Eu vi Zacarias num barco a pescar Lançando tarrafa soltando galão Na malha do tempo e da recordação Fisgando a lembrança distante do mar Meus olhos transbordam de muita emoção Fazendo meu peito pulsar de saudade Que eu sou pau ferrense e carrego a verdade De um povo sofrido do seco sertão Se um dia meu cerne perder a razão Em outra cultura meu gosto parar Eu resgato as histórias do nosso lugar Nas lentes potentes do mestre Tominho Sabendo que o fruto não brota sozinho Negando as raízes do nosso pomar Olá Padre Glória Glória